Fala, fala meu povo, fala, fala meu povo, povo do meu Brasil, varonil, graças a Deus mandar um abraço aí pra um cheiro pra todos os tricolores do meu Brasil, que eu tenho amizade e carinho por todos mandar um abraço aí pra meu amigo Binha, Binha, hoje esporte Santa Cruz, 2x0 pro esporte não, 1x0 tá bom, Binha, pra Binha, pra Tony, pra meu amigo Flávio José, pra meu amigo aí meu querido mototáxi aí, na minha cidade de Lagoa do Carro, né aquele cara que veio sofrendo comigo, é o Cacá, Cacá, a gente veio lá do Bar da Galega ele pilotando a moto com o farol queimado e eu com os dois celulares segurando assim pra clarear o caminhão, eu comendo com o dedo que ela tava ligada, pra chegar no negócio pra fazer a live, mas beijo pra todos vocês, respeito todos a discoroa meu amigo nação rubro-negra e toda a nação tricolor, toda a torcida do esporte, toda a Inferno Coral carinho eu tenho por todos aí, e mediante essa rivalidade entre clubes, gente, eu tenho respeito por todos os jogadores, como o carinho que eu tenho por todos os jogadores do Santa Cruz tem um amor maravilhoso aí, um jogador do Santa Cruz, pessoal maravilhosa, que é meu amigo Augusto Portuguay, Augusto Portuguay é parceiraço meu, tenho um carinho enorme por ele como todos os jogadores, Pipico, tenho um carinho enorme, eu vou, já fui, entrei no estádio do Santa Cruz falei com os jogadores, com a comissão, com todo mundo lá, gente, ó então quem quiser brigar, arranjar problemas, não, eu sou tricolor, eu sou rubro-negro, que arranjo eu não arranjo não, torço pelo esporte, sou rubro-negro, mas que eu tenho carinho e respeito por jogadores, pelo clube, pela federação, então toda a nação aí, tricolor, toda coral, né toda a inferno coral aí, beijo do galo aí, carinho por todos vocês eu tenho, entendesse? somos amigos, graças a Deus, seremos amigos, agora no dia do jogo, cada um vai defender o seu clube, mas, beijo do galo, gente, todos os fãs do esporte, vamos correr aí, ó vou estar aí na música do Brasileirão, minha querida Tati, maravilhosa, acabei de terminar live com ela, gente, ela é maravilhosa, vou marcar aqui no Instagram, pedir para que os meus seguidores sigam ela, todos os meus seguidores que são rubro-negro, todos os meus seguidores que seguem a torcida do esporte, todos os meus amigos que tivessem carinho por mim, consiga para seguir ela, que ela é uma pessoa maravilhosa, então, beijo do galo para todos vocês, tamo junto!